Eu sou colunista de sustentabilidade, cidadania, sociólogo e especialista em consumo. E o Fábio vai falar pra gente hoje como ter um janeiro mais sustentável. Primeiro, eu amei, eu amei o figurino, amei essa camisa, Fábio. Amei, amei. Bom dia. Olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, é uma camisa toda colorida, para combinar também com uma cortina que eu tenho aqui, toda colorida, para um mês de janeiro sustentável, para um ano 2022, todo repleto de cores, com as melhores energias. É isso que eu ia falar para os ouvintes que não estão no YouTube, né, é um fundo preto, tecido, todo colorido, assim, parece, às vezes, uma luz de LED, é tão colorido, parece uma luz de LED. E a cortina atrás, assim, é algo fantástico, eu gostei dessa cortina, depois, fora do ar, eu vou pegar umas dicas aí com o Fábio, de decoração e também de moda. Stylish, muito bom. Fala aí, Fábio, o que você quer falar com a gente hoje? Pois é, antes das dicas de decoração e de moda, olha lá, eu trouxe aqui algumas dicas muito fáceis para sermos mais sustentáveis nesse mês de janeiro. Que é um mês de férias escolares, mais gente em casa, aumentam alguns gastos, consumo de lixo, consumo de água também, né, por conta do calor aqui no nosso Brasil, nesse mês de janeiro. Então, como é que a gente pode ser mais sustentável e cuidar de nós mesmos? Epa, peraí, né, quando a gente fala em meio ambiente, é como se estivéssemos falando de uma terceira pessoa, né, quase uma entidade. É como se a gente falasse assim, quem é esse meio ambiente? Peraí, gente, como dizem, é nós! Nós somos o meio ambiente. Por isso, eu trouxe aqui dicas que têm a ver com nós mesmos, conosco, né. E, como eu disse, são dicas simples. Primeira, primeira dica, olha que simples. Cultive uma planta na sua casa, uma planta que purifica o ar. E, olha, é um negócio chique, hein? A NASA, que é super conhecida por estudos espaciais, em 1989, ela começou uma série de pesquisas a respeito de plantas e sustentabilidade, e ela descobriu que tem algumas plantas que a gente pode cultivar em casa e que auxiliam na purificação do ar e também nos ajudam com alguns problemas justamente causados pela toxicidade do ar, como, por exemplo, dor de cabeça, tontura, irritação dos olhos. Olha quem são essas plantas, eu selecionei duas. Espada de São Jorge, eita, que é famosíssima aqui, né, no nosso Brasil. Lírios da Paz. Vou contar uma coisa pra vocês. Em 2019, quando ainda nós estávamos naquele período pré-pandemia presencial, eu estive na cidade de Nova York, e Nova York estava repleta de Espada de São Jorge. E eu quase que falei, gente, que o Brasilzão chegou aqui. É Espada de São Jorge pra tudo quanto é lado. Mas isso justamente porque é uma planta que auxilia na purificação do ar. Olha que dica fácil. Segunda dica. Essa é fácil demais. Vamos começar já. Leia para as crianças. Oba! Leia para as crianças livros sobre a importância da natureza. Escolha livros, né, que tratam já sobre sustentabilidade, né, consumo sustentável, que tenha fotos do meio ambiente. Olha que coisa gostosa. Criançada tá aqui em casa em janeiro, e a gente já pode aproveitar, então, pra ler e introduzir esse tema pras crianças da melhor forma possível. Terceira e última dica, também simples, cutive temperos na sua casa. Ao invés, então, da gente comprar temperos como alecrim, salsa, hortelã, cebolinha, manjericão, a gente pode ter ali uma hortinha, um vazinho, mesmo nos apartamentos que são menores, mesmo nos estúdios hoje de 25 metros quadrados, de 30 metros quadrados. Será que dá pra ter um vazinho com tempero em casa? Dá sim. E os temperos aí que justamente são mais adequados para cultivarmos em casa e que auxiliam no meio ambiente, são esses que eu falei, olha lá, o alecrim, salsa, hortelã, cebolinha e manjericão, que, de novo, é gostoso a gente cultivar com as crianças, ensinar as crianças também ali a colocar nessas plantinhas ali no vazinho, depois colher para utilizá-los, né, como temperos na natação, na nossa comida. Pode ser algo bastante divertido, pode ser algo também como terapia, e, sem dúvida nenhuma, auxilia bastante no meio ambiente. Então, olha, são três dicas mega fáceis. Cultive uma planta que purifica o ar aí na sua casa, a gente já sabe, lírios da paz e a famosa espada de São Jorge, leitura também para as crianças e cultive os temperos em casa. Quanto à espada de São Jorge, nós aqui no Brasil, né, nós também temos uma crença aí, já tradicional, que também diz que ajuda para trazer boas energias para casa. Olha que coisa boa, né? Então, além de ajudar no meio ambiente, quem sabe aí também a gente está atraindo boas energias para esse 2022. Ô, Fábio, para aquelas pessoas, assim, sei lá, tem uma amiga que às vezes deixa morrer as plantas em casa, que não é assim, a espada de São Jorge, ela é mais resistente, né, do que a do lírios da paz? É um pouco mais robusta, assim, para você manter a rotina dela e não deixar morrer, como algumas pessoas fazem, a espada de São Jorge pode ser uma boa dica, né? Exatamente, muito bem lembrado, porque lírios da paz, de fato, né, é ali uma planta um pouco mais exigente. Então, a gente tem que encontrar um espaço mais adequado para os lírios da paz dentro de casa, né, que tenha uma sombra, que tenha também uma boa projeção solar. Já, espada de São Jorge é guerreiro! Nossa, é daqueles ali, total, que aguenta! É forte, né, então, para essa amiga, para esse amigo mais distraído, né, que esquece de dar ali a água para a planta, a espada de São Jorge é guerreira, né, ela, de fato, consegue aguentar mais e, de vez em quando, eu acho que a espada de São Jorge até solta um aviso, ei, cadê minha água? E cadê a sua água? Porque, olha, eu vou dizer, né, isso também é importante, essa distração de não dar as águas, de não regar as plantas, né, adequadamente, eu acho que também é indicador de gente que está esquecendo de se hidratar, de tomar água aí também, periodicamente. O Fábio, eu tenho uma, para você e para a Michelle também, só para contribuir, eu também matava minhas plantas afogadas, coitadas, eu botava água demais, coitadas, elas morriam afogadas, até que uma amiga de rádio também falou, eu tenho um presente para você, me dê um vaso alto irrigável, vende no supermercado, é baratinho, então você completa ele com água, né, e ele tem uma tampinha para não entrar, né, mosquitinho da dengue, e aí quando tem, ele tem um indicador, quando a água está baixando, ele te mostra o indicador, você vai lá e enche de água de novo, nunca mais minhas plantinhas morreram. Sucesso, bom, boa dica. Olha, muito legal, excelente dica, porque nem água de mais, nem água de menos, né. Agora, esse indicador aí, sensacional, já quero, já estou querendo. É, no supermercado tem, é bem acessível, dá para todo mundo comprar, é bem legal. Mudou minha vida. Oba, excelente. Bom, então temos aí esse janeiro que eu espero que todos e todas aí estejam, né, cultivando mais tempero, mais plantas e casa, e não se esqueçam quão é importante nós introduzirmos as crianças, tanto na leitura, mas principalmente aí no tema, né, da sustentabilidade do meio ambiente. São dicas aí nessa primeira sexta-feira simples, e nas próximas semanas, nas próximas sextas, mais dicas. Amém, 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 amém. Sucesso, obrigada. Ai, você é incrível. Obrigado, olha, tenha um ótimo final de semana com as melhores energias, encerrando aí a primeira semana e iniciando já a segunda semana do nosso ano, de novo com as melhores forças. Tchau, tchau e muito afeto para todos vocês.